A quinta edição do Festival Menuhipu 2024 chegou ao fim neste sábado, 29 de junho, com um show memorável da cantora Vanessa da Mata e a presença de uma multidão que lotou o quadro da igrejinha. O evento, que aconteceu durante três dias, celebrou a cultura e a gastronomia da Ibiapaba, impulsionando a economia local e promovendo a região como destino turístico. Vanessa da Mata, no final do show, concedeu uma entrevista em coletiva para a imprensa presente e falou sobre o Ceará, sobre sua preferência culinária e a valorização da cultura. Eu conheço pouco esse lado do Ceará, gosto muito de conhecer o Ceará, Acho algumas coisas muito perspicazas de vocês, o humor, a comida, a pureza das pessoas, o trabalho. Eu gosto muito da inteligência, eu acho um primor. Sempre que eu venho, eu tenho um orgulho de saber que é uma parte do Brasil onde acolhe a minha arte também, né? É uma aceitação dupla. Eu espero vir mais vezes. Fui hoje ao Urubu, né? Ao Coparque, fiquei encantada também. Lembra muito a minha terra, um pouco da Chapada dos Guimarães, perto de Cuiabá, que é essa região de montanha, de muita água, de muita floresta ainda, graças a Deus, algum lugar preservado, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do show. Muito, muito. Obrigado. Existem coisas que eu não suporto, por exemplo, me botaram para ser modelo e eu passava fome, porque era fome aquilo, para ficar magra daquele jeito era fome, eu não suportava, porque até o café é melado, entendeu? Era tudo com melado, inclusive. Comida feita com banha de porco, aquelas coisas de fazenda de interior do Brasil, muito saudável, mas com muito açúcar também. Vou te falar que eu não dispenso nem isso, nem café. Eu saí de casa com 14 anos, já querendo ser cantora, desde os três. De idade. Então, era muito mais forte que eu. Tanto que eu deixei família, deixei irmão, deixei tudo para trás, né? E são coisas que são inexplicáveis. Eu acho que a inspiração é viver, gostar da vida, gostar de pessoas. Eu sou uma pessoa assim. Eu gosto da vida, eu gosto de pessoas, eu gosto de detalhes da vida, gosto de me enfeitar, gosto de enfeitar os fios de uma pena que a minha filha detesta. Se fosse por mim, eu botava presilho até no último fio de cabelo. Ela não suporta. Vanessa, para a gente finalizar essa coletiva, em nome de toda a imprensa, agradecer a acolhida que você teve, parabenizar pelo show. Você finalizou o seu show falando sobre valorizar a cultura numa região que tem um misto de tantos artistas, o seu carismo. A gente pode sentir a energia que o público teve, né? Cantando as suas músicas do começo ao fim. Eu gostaria que você levasse a mensagem para todos que vão acompanhar nossas contagens sobre a valorização da cultura, valorizar um talento como o seu e o de Vanessa da Mata, como de tantos outros, né? No meio desse cenário. Sim. Olha, o Ministério da Cultura é o menor deles. É o menor dinheiro na cultura dos ministérios todos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, cada ministério dá para cada cidade aquele apoio que lhe é de direito. e o Ministério da Cultura tem uma finalidade no seu dinheiro, que é o menor deles. E se a Prefeitura não usa aquele dinheiro, ele volta para o Ministério. Se usa o dinheiro, todo mundo tem um show de graça que é maravilhoso. Outros ministérios, como alguns, agricultura, etc., etc., São 48 famílias só no Brasil que são multimilionárias. E a gente teve algumas eleições passadas que usaram muito os artistas com pano de fundo para esconder muitas coisas, pintar a gente, endemonizar a gente mesmo. Só que existem muitas coisas, igrejas, agronegócio, que não pagam impostos. Só os impostos, assim, nem se compara com o dinheiro da cultura, que a cultura paga para um senhorzinho que toca a vida inteira, não sei, alguns ritmos daqui, por exemplo. Não sei se vocês têm folia de reis. A música foi, né? Uma certa crítica também. É, com certeza. Face avesso também é muito forte. Mas é preciso entender um pouquinho mais disso, porque muitas coisas são as maiores de impostos e que poderiam estar retornando para o povo brasileiro, elas não retornam e não existe um show de graça. Então, o agro que não paga impostos, que muitas vezes não investe na cidade e está acabando com o meio ambiente, que é de todos, né? Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A coisa é muito, pouco divulgada. Então, fiquem espertos. Entendam quanto vai para isso, porque é muita grana que vai para isso. E é preciso uma contrapartida. É preciso um terçozinho de desconto na comida, já seria maravilhoso para todos nós. Obrigado, Alissa. Obrigado, obrigado. Vamos lá, Alissa. E o que eu digo não dará tudo que quer e dar.